Antes nós havíamos imaginado que mais ou menos 13h45, 15h para as duas, daria para a gente começar a discussão nos grupos. A gente demorou um pouquinho até para que chegasse mais pessoas para participar da discussão. Portanto, terminado essa segunda discussão em plenário, nós partiríamos, já estaríamos por volta de 16 horas, para a eleição dos delegados. Assim, portanto, aqueles que se elegerem como delegados sabem do papel que cumprirão e da importância que tem para esta conferência regional, quando houver a conferência municipal do dia 13 e 4 de agosto. Esta eleição dos delegados está prevista em torno de mais ou menos 60 minutos. Voltamos aqui, anunciamos os delegados eleitos, para que todo mundo possa saber. referendamos tanto os delegados quanto as propostas discutidas dos grupos que serão encaminhadas à conferência municipal. E assim daremos por encerrado o nosso trabalho de hoje. Não sei se ficou alguma dúvida, mas se não houver nenhuma dúvida, gostaria de perguntar nesse plenário se estão todos de acordo com esta proposta de regimento interno. E se estamos de acordo, gostaria de pedir que levantassem os crachás aqueles que concordam com esta apresentação de regimento interno. Muito obrigado, podem baixar. Aqueles que são contrários, não há nenhum voto em contrário. Abstenções? Uma abstenção. Ok? Bom, então, sendo assim, eu proponho que a gente se dirija às salas de discussão, das quais vocês já se elegeram. Tem uma discussão de um dos delegados, chamado Mauro, que pergunta se a gente não vai fazer aqui uma apresentação do eixo, do documento geral da conferência, para que depois volte. No entender da comissão organizadora, isso tomaria um tempo muito grande e limitaria a discussão. E a proposta da mesa é que todas as emendas sejam elas aditivas, sucessivas, substituídas ou novas, sejam incorporadas à final do plenário e encaminhadas à conferência municipal. Certo? Bom, a última parte dos nossos trabalhos é a eleição dos delegados à conferência municipal. Então, como eu havia dito para vocês no comecinho, na apresentação do regimento interno, a cor do Cachá facilita que a gente se organize aí nos cantinhos do plenário, aqui em cima, no palco, na sala do lado, para a gente poder se organizar. Vamos continuar o levantamento? Vamos lá. Os estudantes da educação básica vieram anunciar que cederam as duas vagas para o segmento dos profissionais de educação. Então, ao invés de 13, teremos 15 agora. Professor, acabou a conferência? Não vai nem ler, nem nada, nome de delegado? Você quer que eu leia para cinco pessoas? As pessoas foram fora. Pois é. Mas eu me comprometo a ver. Mas aqui vai ter uma data que logo será publicada. Aí o pessoal fala assim, o pessoal fala assim, que a conferência é soberana, só que os documentos ninguém viu? Vai sair depois de uma reunião de duas ou três pessoas? Qual documento vai ser publicado? Eu não sei, por exemplo, teve aí dois alunos, tinha quatro alunos, eles deram a vaga para dois professores? Não, vou publicar documento. Com quem? O documento foi publicado aqui. Não, como foi publicado aqui? Não, não sei, 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 não sei. Vai ser registrada e vai ser divulgada. Lógico que vai, lógico que vai. Como é que quatro alunos deram vaga para dois professores? Você está no regimento. Ah, você leu o regimento? Você leu o regimento? Você leu o regimento aqui? Você leu o regimento aqui? Nessa reunião você leu? Você é conversa. Ah, lógico, lógico. Regimento nacional. Os caras são milhões e eu um só, mas um dia nós seremos dois nessa multidão, gritando não. Mas se estiver disposto a começar a lutar, eu posso te mostrar. Eu tenho um prato cheio, basta enxergar, oh, pra querer mudar.